Olá pessoal de Itapera e região! Vocês já pensaram em morar com toda a tranquilidade no centro de Itapera, ao lado da praça, igreja e hospital, com amplo espaço para receber seus convidados consacadas e vistas diferenciadas e com um pôr de sol gratificante? Sou Helena, corretora de imóveis da Inovar Imobiliária e vou lhe apresentar dois magníficos apartamentos. Apartamento localizado no edifício Julio Herpen, de frente para a rua 10 de novembro, com 170 metros quadrados. Isar Helmet e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.